o melhor vídeo atual de chaco letalidade com crítico você me fez subir muitos elos com todos graças a você tá com 68% de rente 95 por game de chaco é nóis meu lindo graças a você primo mérito seu porque você acha melhor o gumi como item mítico que ele aumenta o dano do crítico ele aumenta o seu dano crítico quando você bater atrás de alguém com que esse escrita e aí e aí e aí e aí e aí eu tô afim de focar o que esse jogo e testar o dano um bicho you're crazy e aí e aí e aí e aí Cara, ele flechou, mano É o Pimps, é o Pimps, mano Já falaram que o seu lado esquerdo é mais bonito que o esquerdo? Já, já falaram 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 Caralho Cara, lá já Tio dos caras já tá lá Eita Que game play Me matei O cara veio e foi Ah Que arrombado Será que eles vão dar FF ou os caras são psicopata? Cara, não faz sentido os caras não darem FF E aí E aí E aí E aí Tipo Tipo, por qual motivo os caras lá não dão FF, tá ligado? Faz sentido, velho? O cara gosta de apanhar, mano O cara gosta de apanhar, mano É possível E aí 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 Ai ai GG Pena que os caras deram um ghost lá e baniram meu chaco Sei lá Quita se banir em chaco Beleza O que tá Unlucky Infelizmente esse joelho não A shivana não vai carregar Cara é muito difícil jogar De luxo atrás E goste de arco-íris E goste de arco-íris E goste de arco-íris E E E E E E Neutralizado Continue acreditando E E E E E E Eita Ah, que mentira, viado. Ah, que mentira, viado. Ah, que mentira. Ah, que mentira. Ah, que mentira. Ah, que mentira, viado. Ah, que mentira, viado. Ah, que mentira, viado. Ah, que mentira. 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 Ah, que mentira.